Gente, eu tenho uma notícia pra dar. O nosso guia ali na frente, ali, tá perdido. Levou o nosso pra um lugar aqui que, olha, tá ruim. Perdiu a bússola. Hã? Vamos demitir o guia. Vamos demitir ele. O que que tu acha, Luiz? Perdiu a bússola. Eu já caí duas vezes. Nossa, olha aí. Olha esse pó aí, ele vai engalhando na gente. Esse pó aí, e não arrebenta. Ele é forte. Nossa. Olha aqui, ó. Tem outro aqui, ó. Aí, e ele engalha. E não tem como arrebentar. Não tem jeito. Que barulho é isso aí? Vamos achar, vamos ver? Que barulho é isso aí, não engalha e não arrebenta. Vamos falar em espanhol. Fala. Para os brasileiros. É aqui essa. Como é que o nome desse aqui? Hã? Como é que o nome em português? Cipó. Cipó. Em espanhol, berruco. Berruco? Berruco. 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 Igual a berruga. Nossa, olha aí. Olha, Luiz. Não, não. Olha, Luiz. Vai cá, cá. Me filma aqui que agora eu fiquei totalmente engalhado. O quê? Olha aqui. Ó. Não, olha só, olha só. Me filma aí. Nesse episódio. Gente. O gordo atrapalhado. Mais aqui, Luiz. Mais aqui, ó. Para pegar aqui. Isso. Pegar bem. Não está pegando os galhos aí. Estou pegando todos. É, tu tem que filmar mais para cá, Luiz. Isso. Aí, ó. Olha aí. Ah, ele quer filmar a barriga dele. A galhada aí. Olha aí. Engalhou tudo. Bora, bora. Engalhou. Ô. Espera aí, cara. É que me olhou aí. Me engalhou tudo, cara. Essa barriga não sai tão fácil daí. Estou achando o quê? Olha aí. Estou achando essa barriga aí. Está amarrada. Está atrapalhada a barriga dele. Como é que vai sair? Não vai escapar, cara. Pelo menos dois dias para ele sair daí. Ô, Luiz. Bota um pouquinho para trás da câmera, Luiz. Vai, vai. Engalhou, cara. Ô, Luiz. Segura aqui de cima, Luiz. Tem que desgatar a luz. Vai. Já está liberado o gordo. Vamos, gordinho. Agora vai continuar com a trilha. Espera aí. Liberamos ele. Estava... Na verdade, estava preso. Estava preso. Vou dar de novo a câmera para ele e continuar filmando. Joga o galho infelizinho de mim ainda. Cara, eu não estou me entendendo com esse cipó aqui, bicho. Eu não estou me entendendo com esse cipó. Estou ficando engalhado direto. Berruco. Para nossos seguidores lá na Venezuela e na Latinoamérica. Berruco? Cipó. Cipó é o quê? Cipó. 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 Berruco. 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 Olha só. ó, já deu um clarão aqui, já consigo ver o céu pelo menos já deu um clarão aqui, agora deu um clarão aqui, agora deu um clarão aqui, naquele coqueiro, tamanho dos pássaros aonde? esse lado aqui ó? lá, lá saiu do coqueiro, ficou lá naquela... naquela jambla não estou conseguindo